5º Item da Pauta Processo nº 00066-030920-2015-82 Assunto Estabelecimento de condição especial a ser incorporada à base de certificação do projeto de tipo do avião Embraer Embi 390 e de outras aeronaves a critério da ANAC Aplicável ao sistema de ejeção de botes salva-vidas Diretor-relator Juliano Noman Por favor, diretor, a leitura do relatório Obrigado Trata-se de condição especial a ser incorporada à base de certificação do projeto de tipo do avião Embraer Embi 390 e outras aeronaves a critério da ANAC aplicável ao sistema de ejeção de botes salva-vidas Os requisitos de aeronavegabilidade em vigor não levam em consideração o tipo de sistema que pretende ser instalado na aeronave Por isso, algumas condições de segurança devem ser endereçadas de forma particular De forma geral, os requisitos pretendem garantir a segurança do pessoal de solo do projeto do equipamento e de sua manutenção Durante o processo, a Embraer se posicionou pela concordância com as demonstrações com as demonstrações que serão necessárias para a certificação De start, foi proposta a condição especial hora e em apreço conforme o documento C. 047-7469 Foram apresentadas notas técnicas contendo as justificativas técnicas para a imposição de condição especial Documentos C. 0071-239-0340-222 Características regulatórias e processuais Documento C. 0340-231 E formulário de análise para a proposição de ato normativo Documento número 0340-265 Assim como em outros processos, a SAR propõe que a condição seja aplicável a outros projetos similares devido à economicidade processual Pelo mesmo motivo, e considerando a concordância do regulado solicita-se dispensa de audiência pública Ademais, por não haver qualquer inovação processual a área técnica propõe ainda dispensa de consulta adota à Procuradoria Federal No relatório, senhores Diretores, alguma consideração? Nada, por favor, diretor, o voto do senhor Considerando a argumentação da área técnica bem como a necessidade de imposição de requisitos adicionais para garantir a segurança do projeto de tipo em tela contendo a característica inovadora Voto favoravelmente a aprovação da condição especial para os parágrafos 25.1411-D1 25.1411-D3 25.141-D4 25.1415-A 25.1415-B 25.1415-B1 25.1415-B2 25.1415-C e 25.1415-D e a sessão 25.1561 do RBAC-25 relativa ao avião Embraer M390 e a outras aeronaves em cuja base de certificação a ANAC determine sua inclusão nos termos propostos pela SAR É como voto, senhores Diretor Hélio Acompanho o relator Diretor Bezerra Também acompanho o relator Eu também acompanho o relator Aprovado Acompanho o relator